Foi nos braços, foi naranjo, oraiá Bandeira foi nos braços, foi naranjo Orai do Anico Fai Bastião, foi naranjo Orai do Anico Fai Bastião, foi naranjo Amém. 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 Agradeço o Pai Bastião, agradeço o Pai Bastião, e também sua companhia hoje estará, e também sua companhia. Agradeço o Pai Bastião, e também sua companhia hoje estará, e também sua companhia hoje estará, e também sua companhia hoje estará, e também sua companhia hoje estará. Agradeço o Pai Bastião, e também sua companhia hoje estará, e também sua companhia hoje estará, e também sua companhia hoje estará. Agradeço o Pai Bastião. Santos, e também sua companhia hoje estará, e também sua companhia hoje estará. Agradeço o Pai Bastião. Muitas Marias 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 Com licença capitão Em nome de Deus amém Se você me der licença Pois eu vou saudar também Das maravilhas de Deus Uma delas o céu azul Apresento também os meus amigos Da cidade de Itambaú Dessa jornada maravilhosa Que nos enche de encanto Pra brilhantar este festival A companhia do saudoso Pedro Fiano Nesse dia de festejo Eu lhe dou os parabéns Pois em qualquer lugar que me encontra Você me trata muito bem Aqui fica o meu agradecimento E todos os filhos da Virgem Maria Que Santos Reis abençoe Toda a sua companhia Todos seus familiares Toda hora e todo dia Nesse dia de festejo Que alegrou a nossa alma Pra linda companhia do saudoso Pedro Fiano Tenho uma a salvar de palmas Eu não posso me esquecer De apelhantar este folclore Pois a nossa fé divina Até montanha ela move Também peço uma salva de palmas Pra minha companhia Que é a do Berzote Obrigada 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 Obrigado.